Desafio do Cartão! 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 Chama! É o seguinte, rapaziada, hoje vai ser o primeiro salve do cartão aqui na Fazenda Black Soda! É o seguinte, mano, como que funcionou isso aqui? Eu fui lá, rapaziada, eu fui lá e comprei, deu 640 reais... Deixa eu falar como que vai funcionar isso aqui. Mas já pagou, tá pago. Não, não, não vou pagar isso aqui. É, tipo assim, eu paguei, mas é desafio do cartão. O cara também não ia trazer aqui na Fazenda, que é muito longe, eu fui lá buscar, né? Vocês entenderam como funciona? Fui lá, comprei pizza pra todo mundo e a gente ia fazer um desafio do cartão. É, é. Pra, 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 pra comer, pra começar. É, eu quero o celular de todo mundo dentro daquela caixa ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hein, galera, ó. Vamos lá, hein, galera, ó. Bora, 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 bora. Patrocine o Chambis, né, velho, velho? É o Chambis Pai. É, 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 é. Melhor balada. Chamba. Tá vendo o combo, hein? Seguinte, rapaziada, o celular de todo mundo aqui, ó. Faz fila, faz fila. Sem capinha. Vai, ó. O outro. Calma aí, vamos lá, devagar. Me solta. Vê, vê o celular do Teco aí. Vê o celular do Teco. Vê o celular do Teco. Vê o celular do Teco. Vê o celular do Teco, ó. Vê o celular do Teco, ó. Não, não, não. Não, não. Fila da puta, você colocou o Teco. Desgraçado. Eu não ia deixar. Vai. Mano, vale o Daipones aqui, ó. Nossa. Sujou o Barion. Dani, colocou? Coloquei. Cadê o do Renato? Olha ali, o Renato. Olha o Renato, Léo. Cadê o seu anão? Está aqui dentro do Teco. Tá, eu viro. Ó, vou botar o Renato. Vou botar o Renato. Renato, filho. Não, vou botar o Renato. Ó, oi, aqui. Ó lá. Renato! O que isso? Renato, coloca o celular aqui dentro, Renato. Aí, Renato. Aí, pega aí, ó. Põe aí, põe aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não vai. Não, não. Se sair o meu, eu vou comer o pitacinho. É, tá ligado? Tira, 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 tira. Cadê o seu? Ele tá aí dentro, já. Ah, tá. Colocou? 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 Aqui, ó. O velho. O Thiago, o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago. Olha lá, olha, 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 olha. Olha lá, o Thiago. É isso que tem que poder tirar a capinha. Tira a capinha. Tira a capinha. Tira a capinha. É isso mesmo. Ó, tira a capinha. Não, 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 não. Meu pai vazou, meu pai tá vazou. Cadê seu pai? Eu. Ah, não, 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 não. Eu vou tirar pra não ter roupa. Ah, não, viado. Não, não vai ter roupa mesmo, ó. Ah, legal. Esse aqui é do Fernandinho, o do Thiago tá aqui. Mano, eu coloquei toda a capinha do lado. Não, 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 não. A Paulinha. A Paulinha aqui, ó. A Paulinha aqui, ó. A Paulinha aqui, ó. Tirene. É Tirene. Cadê ela? Tirene. Tirene. Cadê o Tirene? Vem cá. Olha ela lá, ó. A senhora é honesta. Não é igual o seu filho, mas eu vou. Nossa. Eu aprendi com ela, viu? Ah, então pode. Tirene, é o seguinte. Essas pizzas aqui deu 640 reais, certo? 640 reais de pizza. Eu paguei. Eu tô fora. Eu tô fora. A senhora tá fora. Tá bom? A senhora tá fora. Eu vou colocar meu celular aqui também. Nossa. Olha. Olha. Meu celular tá aqui. Tira a capinha aqui também. Vamos colocar aqui dentro. Tirene. Fechou? Ah, não, Léo. Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Chacoalha. Chacoalha, Jano. Vem aqui, Tirene. Chacoalha não. É aqui, ó. É agora, Tirene. Tem gente que colocou pro primeiro, tá por último. Tem gente que colocou no meio, tem gente que colocou por último. Não vale olhar, não vale olhar, hein? Não pode ver. Lembra que uma tava é pra cada um. Tem uma lá embaixo, Tirene. Vai, Tirene. Vai, Tirene. É agora. Quem vai fazer o pique de 640 reais das pizzas é agora. Pegou! 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 Vem cá! Vem! Se escondeu! Vai pagar o pique de 440 agora! Tá liberado a pique de 540. Aê! Mano do céu! Tá liberado! Mano, você é o cara que vai pagar! Seu otário! Faz o Pix! Faz o Pix, faz o Pix! Agora, faz o Pix! Agora, agora! Que segunda chance! Cadê? Metade! 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 Eu pago o prato, fi! Ô, Elto! Feio não cê fazer isso, hein, Elto! Caramba, cê não quis participar do desafio do... Metade! Metade! Mano, não! Participou! Cê já tinha participado do desafio do Cartão Barion? Nunca! Apaziada, a gente teve a visita ilustre do João Barion aqui em casa hoje! Xerife tá fazendo? Xerife! Ganhei uma pizza! Ganhei uma pizza de grátis! Mano, isso aqui é muito bom! Ô, esse é o melhor quadro que eu já inventei na internet, pai! Isso aqui é... é muito bom! Por quê? Todo mundo aqui come de graça, enquanto um otário só apaga! Olha como ele tá feliz! Mano, ele é muito triste! Ele nem tá comendo, ó! Ele é muito bom! Ele é muito bom! É muito bom! Pô, pô, pode fazer o pique? Faz o piquezinho pro Leo, por favor! Cê faz o piques? A pizza fica até do... Eu vou experimentar se essa pique é que tava mais assustosa! Cê gosta, né, véi? Tem que se fuder, meu. Tá achando assim que eu coloco o meu PIX aí? Eu sei que... Você tem aí? É, rapaziada. Mano, ó... Tem pizza de calabresa. É esse PIX aqui? É esse PIX mesmo, deixa eu ver. É esse mesmo, clica em mim. Deu 640 reais. Faz o PIX pro Léo. Que que é isso, Renato? Mano, eu só tô comendo os tomates e as azeitonas. Hummm... Entendi. E você tá com fome, Coronado? Mano, eu pensei, juro que ia cair no cedo. De camarão? De camarão, mano. Eu pedi uma... Massa, né? Essa é de ensopado e de camarão. É, mano, a pizza... O que a gente veio fazendo? Drift? Que que aconteceu aqui? Pagou? Paguei. Não, manda no meu WhatsApp. Quero comprovante no meu WhatsApp aqui. Acabou o bateria agora, hein? Não, não, comprovante no meu WhatsApp aqui. Vamos ver se pagou mesmo. Fernandinho... Né? Não tem nada aqui no WhatsApp aqui, Fernandinho. Vou pegar aí agora. Vamos ver. Agendou o banco que vence. Aqui, ó, rapaziada. Opa! Mandou o PIX. Deixa eu ver se tá certo. Nossa, mas o que 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 é esse? É que não mostra. Como assim? É, ué? O banco que que é isso, Fernandinho? É, o Banco do Brasil é assim, filho. Banco chique é isso. Oi? Quem é isso aí? Ô, 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 Renato. Vem nisso aqui, Renato. É? Ô, Renato. Se eu conseguir... É verdade. Eu não vi. Pode ser aqui, Gui. Obrigado. Vamos pro Brasil, parece aquelas notinhas de mercado. Olha isso aqui. Tá feito? Ô, Jitor, coloca esse PIX na tela aí, Jitor. Filho da p***, colocou um real, mano. Cê tá tirando aí, cê pensa que eu sou venta? Pode fazer R$ 639. Tá feito? Às horas, irmão. Olha o PIX safado que ele me fez, rapaziada. Não, pode pagar. Cê quer tirar ele? Não, desapegar. Acabou a bateria agora. Deixa eu usar. Pode pagar. Acabou a bateria. Faz agora o PIX. Acabou a bateria. Quis participar porque quis. Sério? Acabou a bateria, rapaz. Não, sai fora. Tá funcionando. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Seiscentos e... Cinquenta... Não. E nove. Trinta e nove. Não, é... Seiscentos e... Seiscentos e... Seiscentos e quantos? Seiscentos e quantos? Seiscentos e... Seiscentos e trinta e... Seiscentos e trinta e... Trinta e nove. Zero, zero agora. Zero, zero. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O sapato dos cachorros, sem vergonha! Ó, que isso! Então eu te pego, fi! Não sei que você te arruma não, peão! É, mano, vamos ver o que sobrou aqui pro lado da Marte! Muita delícia! Lá não vai gastar nada! Não tá pagando Natal! Não tá pagando Natal! Pagou um real o desgramado! E o nome da Caló, você pensa que, mano, aqui eu sou vivido! Você pensa que esses moleques aqui... Natal! Toma uma rocha pra mim! Hummm! Eu fui pedir a mangueira pra vocês se a pessoa... Fernandinho tá chateado! Mas ele pagou a pizza, viado! Não, eu tô chateado! Foi antes da pizza esse rolê aí! Mas eu já tava prendendo! Foi o cara do rolê! Entendeu? Caiu um seu pra casa? Eu vou acreditar então! Olha a propaganda da Shobbs lá! É, ó! Eu vou acreditar! Vale um combo ainda também! Não tem o combo ainda! Tá propaganda? Ótimo! Ótimo! Beles papai! Mano, olha aquelas coisas que eu comprei! Eu comprei uma de calabresa! Duas de calabresa! Uma de chocolate! Ensopado! Uma de... Frango catupiry! Um ensopado de... Camarão! Camarão! Um... Frango catupiry! Já acabou! Frango catupiry também! Nossa, acabou muito rápido essa! E essa aqui, mano... Doce de chocolate com morango! Essa é que eu vou bagaiar agora! Olha que coisa gostosa, rapaziada! Eu vou bagaiar agora! E de verdade mesmo! A gente tá a 40 minutos! De estrada de terra aqui da fazenda! Aqui nessa fazenda tem vários quê! Tem muitos quê! Quantos quê tem aqui? Vários quê, né? Mano, mas tipo assim... Muitos quê? É... É muito longe! Ao quê, tá ligado? De fazenda! É muito longe pra chegar na cidade! É verdade! Até aqui! Então... A gente foi buscar essa pizza muito longe! Ô, Fernandinho! Você tem que me dar mais 50 anos de gasolina aqui pra buscar! Meu Deus! Muito! Muito! Gostou? Cara, e essa pizza do Tepo parece que eu mais gostou? Gostou? Comer de graça? É bom que é tipo uma pizza, né mano? É, mano, você pode comer à vontade! É, mano, você pode comer à vontade! É, eu quebrei o prazo, olha o meu dente! O dente! Eu não aguento esse cara! Eu não aguento! Ô, barrigudinho! Cadê o barrigudinho? Ó! Boa, né? Olha isso! É! É não! É não! Boa! E aí, Anão! Tá gostoso? Demais! Cê quer? É não! Se o cara é gordo, vai comprar mais gordo aí! É, rapaziada! O bagulho! Foi top! Foi excelente! Tá aprovado, Thiago? Três pedaços e mais um doce! Três pedaços e mais um doce? Não tem problema! Não! Tô comendo o pequinho! Cê tá bigode, hein! Cê tá bigode, hein, bicho! Olha! Ô, Fernandinho! Diretinho! Mano! Cê foi caloteiro, mas cê é meu amigo! É nóis, pai! Tamo junto! É isso, rapaziada! Vamo comer agora! Vá todo mundo quietinho, ó! Isso aqui que gostou! Vem falando! Ó o barião lá, ó! Vai lá! Vai morrer aí, tá! Mano, cê fez a felicidade de todo mundo, irmão! Viu? Ô, Thiago! Vem comer, Thiago! Mano! O Eto foi caloteiro! Ó que o Eto lá fora! Caloteiro! É, cê viu só? Ó, ó! Cê é um caloteiro, irmão! Não, tô de boa! Cê comeu gostoso? Aí, ó! Que pergunte, hein, mano! Não, da hora! Bom! Gostoso! Tá gostoso? Era pra ter a gente pagar, né? Era até pra ter! Essa arma sua, a gente não chapa numa, não! Ai, que sorte! Hum! Ai, que sorte! É eles, hein! Papai! Vamo comer aqui! Vamo tomar um rojinho! E essa aqui é a nossa noite! Na Fazenda Blacks Point! Mano, se vocês gostam! Desafio do cartão aqui no canal! Já deixa muito like que eu quero gravar parte 2 aqui na Fazenda! Demorou?